18 de novembro de 2016, sexto dia consecutivo de titulamento intensivo entre a foca da margem do Rio Adriana esquerda e a foca do Rio Pochim, margem direita já inserida na aba do Pochim. Nenhum encalhe é encontrado, nem tartaruga, nem peixe, nem nenhum animal marinho, que causa espanto. A única anomalia, poderemos dizer assim, nesse período, é a superlua dos últimos 70 anos. Para a maré baixa, chegando até 0.1. Nada além dessa metade excelente, nos identifica nesse momento. Não encalhe, grande seada, 4 horas e 17 minutos desta madrugada de 18 de novembro de 2016. Mais uma jornada de manutenção intensiva.